O homicídio aconteceu no setor leste Vila Nova, próximo ao Cais. Sebastião Alves Coutinho, de 66 anos, foi esfaqueado a 100 metros de casa por causa de um celular. Era 5 e meia da manhã. Seu Sebastião morava bem ali naquele prédio com detalhe azul. Assim como fazia todos os dias, ele acordou, leu uma passagem da Bíblia e saiu para fazer a caminhada aqui em volta do quarteirão. Ele só não imaginava que essa seria a última vez. Toda a ação do assaltante foi registrada por uma câmera de segurança. Quando tudo aconteceu, ainda estava escuro. Seu Sebastião caiu bem ali, próximo àquela caixa de papelão. O vídeo mostra quando o assaltante desce pela rua caminhando. Pouco depois, no canto da tela, dá para ver o homem lutando com o senhor. A imagem não pega o momento em que o idoso leva os golpes de faca, mas mostra quando o bandido foge e seu Sebastião cai na calçada. Ele tinha dois filhos e morava apenas com a esposa. Ela está desesperada. Era uma pessoa muito querida, uma pessoa que era tudo para mim. Ai, não sei nem, não tenho nem palavra para te explicar. Nem palavra. Eu não sei como vai ser minha vida daqui para frente. Segundo a polícia, o criminoso ainda não foi preso. Seu Sebastião nem chegou a ser atendido no CAIS. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e confirmou a morte do homem ainda no local. O caso, segundo moradores da região, não é isolado. Eles reclamam da falta de segurança no bairro. Bem ali onde pegaram aquele senhor hoje que foi assassinado, tem um ponto de ônibus que lá é o dia todo. O dia todo, assalto, é senhora, é criança. Não pode parar lá para esperar o coletivo que chega assaltante a pé, de moto, de carro. Aí, várias vezes você vê as pessoas correndo, gritando, pedindo ajuda. E os que a gente não vê, né, que fica calado lá.